Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês aqui? Oi gente! Tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus! Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, eu vou ensinar pra vocês como clarear o dente. Eu já fiz o teste e outras pessoas já fizeram e deu certo. Então, por isso que eu tô fazendo pra vocês verem. Olha, se vocês gostarem, deixem joinha, like, se inscrevam no meu canal, que eu tô muito feliz, já tô... Deixa um comentário. É, deixa um comentário, que já tô chegando a 10 mil. Muito obrigada, minhas amigas, minhas queridas, amo muitos vocês. Então, vamos lá. Eu tinha açafrão aqui em pedaço, aí eu deixei, eu ralei nesse ralador. Você pode ralar ou nesse ou nesse, aqui ó, com açafrão. Se você não tem o açafrão mesmo, você pode comprar pozinho, acho no mercado, não é naquela parte que vende tempero, você acha lá. Aí eu ralei, coloquei aqui, ó, tá vendo? Coloquei duas colheres de óleo de coco. Eu tirei a... Como é que fala? O rótulo, ele rasgou um pouquinho e eu tirei, mas é óleo de coco. Aí você coloca aqui. Aí, olha, eu tenho uma boa massada assim. Aí você pega, eu tenho essa escova de dente aqui, que, assim, eu não uso ela mais, eu uso outra. Então, você deixa uma escova só pra isso, porque o açafrão, ele é amarela, né? Então, é melhor você deixar uma escova só pra isso. Se você fez hoje, sobrou, você guarda, no outro dia dá pra você fazer de novo, não precisa você fazer. Ou então, você faz só o tanto que você quer. É super fácil e dá certo, ó. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Aí, ó, a gente vai pegar, olha, o pozinho, fica o pozinho e vocês vão até gostar. Ó, olha só a finta aqui, pode mostrar a pirelas hoje. Ó, olha só a finta aqui, as duas. Tu, onde é que eu vou, elas vão atrás. Ó, aí você vai fazer isso aqui, ó. Hum, esfregando no dente, ó. Ó. Ele clareia. Eu já fiz isso. E já teve gente que fez, da minha família, e deu certo. Ó. Dica barata. É, fácil. E que resolve, né? É, ó. Tá vendo? Aí, Você vai Pegar, Tirar. Tá vendo? Aí você vai pegar E vai catar. Pegar aqui a escova de dente, que é a sua limpa mesmo. Falando de cacaborro com gosto de açafrão e de óleo, né? E vai É... Escovar os seus dentes, ó. Ó. Vai tirar o dodo, então. Eu... Pronto. Aí é você só sair com o dedo branquinho, limpinho. Eu escovo a língua também. Escovo quando eu vou escovar, eu escovo a língua. Eu não ia escovar agora por causa do cacabralinho. Não tá problema pra vocês. Meus amores. Então, é... Vocês façam o que vocês vão ver. Ela tem resultado, sim. E a pessoa pode fazer sempre? Pode fazer sempre. Isso aqui não faz mal. Não é... É, sabe? Não é... Prejudicial. Não. Pode fazer direto, se você quiser. Clareia mesmo. Eu já fiz, a minha família já fez e deu certo. Então, hoje é essa dica que eu quero dar pra você. Beijo. Fica com Deus. Meu muito obrigada e tchau.